O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê! Pessoal, vocês ficaram sabendo do show de talentos? Aham, e eu já estou preparando a minha apresentação. Quer ver? Tcharam! E aí, o que acharam? Uau! Uau! Ficou genial! Mas como você pensou nisso? Bom, é que o meu nome é Chocoquete porque o meu nariz tem cor de chocolate. Ah, que fofinho! Então eu pensei, que tal fazer um Chocoquete todo de chocolate? Hum, eu gosto de chocolate! Vocês sabiam que o chocolate é feito a partir do cacau, que é uma fruta? Além de talentoso, o Chocoquete é antenado em todos os assuntos! Concordo, Hello Kitty! Agora eu quero ver os talentos do Keropi e do Batsumaru. Mal posso esperar também! Pode saber que eu vou arrasar! Ele é tão fofo e chama Chocoquete O seu nariz tem cor de chocolate Com seus bigodes antenados, sempre o primeiro a saber Talentoso, criativo, brinca com você Chocoquete Chocoquete Sempre cheio de energia Chocoquete é muito animado Chocoquete Ele adora Hello Kitty Chocoquete é muito antenado Com seus bigodes antenados, sempre o primeiro a saber Talentoso, criativo, brinca com você Chocoquete Chocoquete Sempre cheio de energia Chocoquete é muito animado Chocoquete Ele adora Hello Kitty Chocoquete é muito antenado Chocoquete 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 Hello Kitty Hello Batsumaru Oiê Você já sabe o que vai apresentar no show de talentos, Batsumaru? Hehehehe Depende Ser super descolado e engraçado é um talento? Se for eu vou ganhar Com certeza Hehehehe Mas se você quer mostrar que é descolado mesmo, precisa fazer uma apresentação E aí, Batsumaru? Ah, já sei! Rufem os tambores, por favor! Parabéns, Batsumaru! Isso foi incrível! Você manda muito bem mesmo, Batsumaru! Ah, isso eu já sabia! Hehehehe Eu quero mais uma demonstração! Pode deixar! Um pinguim que chama muita atenção E é muito elevado O seu bicho de estimação Um jacaré muito irado Quando crescer quer ser um cara famoso E chamar atenção Faz caretas muito engraçadas Enquanto toca a guitarra Batsumaru Batsumaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Quando crescer quer ser um cara famoso E chamar atenção Faz caretas muito engraçadas Enquanto toca a guitarra Batsumaru Batsumaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Batsumaru Batsumaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Hello, Kitty! Oi, pessoal! Todos prontos para o show de talentos? Quase! Só falta... Eu! Ah! Oi, Kirupi! Oi, galera! Terminei de bolar minha apresentação. Querem ver? Vai ser apresentação com o seu bumerangue, não vai? Haha! Acertou! E aí? Querem mais um show? Sim! Ué! O que aconteceu, Kirupi? Ih! Acho que não vai voltar. Espera só um pouquinho. Muito habilidoso, Kirupi! Agora tenho certeza que o show de talentos vai ser incrível! Kirupi, Kirupi! Kirupi! Quem vem pulando aí? Meu amigo Kirupi! Um sapo sorridente! Depois de jogar beisebol Adora brincar no sol Brincar com seus amigos Zig, 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 zag Faz o bumerangue Zig, 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 zag E ele sempre volta Pro queropi, queropi Queropi, queropi Queropi Quem vem pulando aí Meu amigo queropi Um sapo sorridente Depois de jogar beisebol Adora brincar no sol Brincar com seus amigos Zig, 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 zag Faz o bumerangue Zig, 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 zag E ele sempre volta Pro queropi, queropi Queropi, queropi Queropi Ah não A escultura do Chocoquete Vai cair Ah não vai não Deixa comigo As apresentações foram muito legais Mas quem ganhou Mas quem ganhou Hum E abrimos no palco E abrimos no palco Hora de impressionar Eu vou pro show Eu vou pro show de talentos Eu vou pro show 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 de talentos Show de talentos Da Hello Kitty E seus amigos O mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê Todos prontos pra explorar Os sete mares Sim Mas vocês tem um barco Pra navegar Melhor Vamos usar a imaginação Terra vista Legal O mapa estava certo Pessoal Preparem as âncoras Por aqui Não Por aqui Mas o mapa diz Pra ir pro outro lado Já sei Por aqui Hora de cavar Uau Vocês ganharam uma fortuna Na verdade É melhor ainda As moedas são de chocolate Luneta na mão Usa imaginação O vento leva a gente pra frente Vamos navegar E numa ilha ancorar O mapa mostra um tesouro à frente Vamos lá O tesouro eu vou encontrar Vamos navegar Os sete mares com A Hello Kitty Sempre imaginando Histórias novas com Os meus amigos Vamos embarcar Na aventura com A Hello Kitty E seus amigos Uou Uou Vamos navegar E numa ilha ancorar O mapa mostra um tesouro à frente Vamos lá O tesouro eu vou encontrar Vamos navegar Os sete mares com A Hello Kitty Sempre imaginando Histórias novas com Os meus amigos Vamos embarcar Na aventura com A Hello Kitty E seus amigos Uou 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 Hello Kitty Oi pessoal Ué Batsumaru Está faltando uma pintura? Exato É um quadro muito importante E com um significado Muito especial Por isso Chamei os meus amigos Para me ajudar A desvendar Esse mistério Parece complicado Como vamos resolver isso? Venham comigo Pessoal Vamos em busca Das pistas Amigos Depois de cuidadosa Investigação Acho que encontrei A pintura desaparecida Ué Mas então Onde está? Tcharam Finalmente Tenho a minha Mais preciosa Obra de arte De volta Obrigado pessoal Ufa Que bom que encontraram Batsumaru É Porque é mesmo Uma pintura Muito bonita Né? A mais bonita De todas Elementar Meus caros Se de repente Algo acontece Que a gente não Consegue explicar Isso é Um mistério Junte os amigos Vamos investigar Com a lupa na mão Vamos procurar Prestando atenção Muitas pistas Escondidas Eu vou encontrar Eu quero Desvendar O mistério Nada Escapa Da nossa Investigação Se de repente Algo acontece Que a gente não Consegue explicar Isso é Um mistério Junte os amigos Vamos investigar Com a lupa na mão Vamos procurar Prestando atenção Muitas pistas Escondidas Eu vou encontrar Eu quero Desvendar O mistério Nada Escapa Da nossa Investigação Eu quero Desvendar O mistério Nada Escapa Da nossa Investigação Hello Kitty Oiê Já estamos Nos divertindo E ainda Temos várias Atrações E comidas Gostosas Eu quero Adrenalina Vir ao parque De diversões Foi uma ótima Ideia O que vocês vão Fazer agora? Eu vou Para a montanha Russa Porque é o brinquedo Mais radical Eu vou no carrossel É mais divertido Dar voltas E voltas E voltas Ah, mas eu queria Fazer alguma coisa Todo mundo junto E agora? Hum, já sei Sigam-me Uau Que lindo Dá pra ver Tudo Daqui De cima A roda gigante É a melhor Parte do parque De diversões Não é? É bem divertido Mas a melhor Parte mesmo É estar Junto Com os amigos Uau Na roda gigante Eu vou andar Na montanha russa Me aventurar Girando num carrossel Eu vou brincar Mais algodão doce Eu vou buscar Com a turma Com a turma Da Hello Kitty Eu vou me divertir Com meus amigos Bags, Marus, Choco, Cat e Keropim Na roda gigante Eu vou andar Na montanha russa Me aventurar Girando num carrossel Eu vou brincar Mais algodão doce Eu vou buscar Com a turma Da Hello Kitty Eu vou me divertir Com meus amigos Bags, Marus, Choco, Cat e Keropim Com a turma Da Hello Kitty Eu vou me divertir Com meus melhores amigos Sempre a sorrir Sempre a sorrir Nossa, esse lugar é lindo, pessoal! É mesmo! Essa viagem de férias Tá incrível! Mas eu ainda guardei Uma surpresa pra vocês! Uma surpresa? Isso mesmo! A gente vai voar! Uau! Voar? Como? De helicóptero? De avião? A gente vai voar de balão! Que balão? Esse que o Batsmaru tá segurando? Acho que com esse balão A gente não consegue voar não, Hello Kitty! Não! São esses balões! Ah! Agora entendi! São balões de ar quente! Isso vai ser uma aventura muito radical! Mal posso esperar! Esse passeio está muito legal! Né, pessoal? Aham! Andar de balão é ainda melhor do que eu esperava! E radical também! Daqui de cima tudo fica muito pequeno! É mesmo! Mas, pessoal, vocês sabem por que o balão flutua? Eu sei! O balão flutua porque é cheio de ar quente, que é mais leve e por isso ele sobe! Uau! Você sabe de tudo, Chocoquete! Batsmaru, você já encontrou a nuvem? Você tá procurando uma nuvem, Batsmaru! Por quê? É que quando a gente tava no chão, eu vi uma nuvem que parecia de algodão doce! E agora a gente quer ver ela bem de perto, pra saber se é de algodão doce mesmo! É aquela? Ou é aquela outra? Hum! Eu acho, na verdade, que todas as nuvens parecem de algodão doce, né? Uau! Essa história em quadrinhos tá muito legal! Aposto que seria incrível ter superpoderes de super heroína! Alguém precisando de ajuda! Superquete é o resgate! Ah, não! A gente esqueceu a comida para o nosso piquenique! E esquecemos de trazer música para escutar também! Puxa vida! O que vamos fazer? Eu posso ajudar com meus poderes de espalhar alegria e fofura! Obrigado, Superquete! Você é demais! Ainda tem mais uma coisa! A Superquete salvou o dia! Hum, deve ser divertido ter superpoderes para ajudar os amigos! Ei, pessoal! Sabem o que eu tava pensando? O quê? A gente podia fazer um passeio pra comemorar nossa amizade! Essa não! Essa não! Vai começar a chover! Puxa vida! Isso vai estragar nosso passeio! O que vamos fazer? Não se preocupem, amiguinhos! Superquete! Superquete! Uau! Isso foi super legal! Agora podemos fazer o nosso passeio! Você quer vir com a gente comemorar a amizade, Superquete? Claro! Afinal, o melhor poder de todos é ter muitos amigos! Oba! O que você quer vir com a gente 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 com a gente